Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre o rank atualizado depois da grande classificação que teve no Parque Aras Fernando e Lucena, né galera? A gente vai falar como está, como funcionou, como funciona a pontuação da classificação. Pra quem não sabe, uma senha, quem bater uma senha ganha 5 pontos e quem bater duas senhas ganha 10 pontos. 5 pontos por senha, né galera? E onde o Pokémon está na liderança e se ele tirar uma vaga na disputa, ele já é o grande campeão. Ou até mesmo se o Messi Apolo não tirar uma vaga, ele também é campeão do portal vaquejado. Pois o único cavalo que pode passar o Pokémon é o cavalo Messi Apolo. Só se fazer alguma coisa que é impossível ganhar as duas etapas e ficar reservado campeão nas duas e bater todas as senhas. A disputa entre Delvano e Renan está acirrada. É uma pontuação que está com a diferença de 55 pontos por causa que o Renan bateu uma senha e o Delvano bateu duas. Duas no rei e o Renan uma no Pokémon. E agora, nesse exato momento, você vai saber o rank atualizado depois da classificação de cavalo e de vaqueiro. Vamos começar pelo rank de vaqueiros. Lembrando que eu vou falar só o top 3, pois ainda não foi atualizado no aplicativo. Eu estou trazendo essa informação para vocês. Na primeira colocação, como vaqueiro de puxar, está o Renan Tobias com 635 pontos. Como ele bateu uma senha, ele vai para 640 pontos. Eu fiz os cálculos aqui. Na segunda colocação, é o Renan Almeida com 575 pontos. Com essa colocação de duas senhas batidas, ele vai para 585 pontos. Na terceira colocação, estamos com o Renato de TT, o Renato de TT, que está com 520 pontos. Com as duas senhas batidas também, ele vai para 530 pontos. Galera, esses três vaqueiros, o top 3, estão classificados para a grande disputa final. Está uma diferença de 55 pontos entre Renan Tobias e Delvano Almeida. Renato de TT, se bater, se tirar a vaga e outros vaqueiros não tiraram a vaga, ele pode chegar entre os primeiros, viu galera? Então, tem que ter cuidado. Já o cavalo de puxar, temos em primeiro lugar, o Pokermon, um líder em disparada com 485 pontos. Mas, com a sua única senha batida, ele foi para 490 pontos. Na segunda colocação, temos o cavalo Messi Apolo HFD, com 330 pontos. Com as duas senhas batidas, ele vai para 340 pontos. E na terceira colocação, temos o cavalo Rei Big Dog, atual campeão do portal ano passado, que está com 310 pontos. Com a senha batida, vai para 320 pontos. Está uma diferença de 150 pontos entre o cavalo Pokermon e Messi Apolo. Mas, o Rei Big Dog está com a diferença de apenas 20 pontos, galera. Isso mesmo, 20 pontos empata com o Messi Apolo e 25 pontos. Fica na segunda colocação, o Rei Big Dog. Não podemos esquecer desses dois cavalos. O Boston Cashfish, inscrito em quarto lugar. Ele bateu duas senhas, ele com 295, vai para 305 pontos. E o Apolo Don't Steel, que está em quinto, bateu uma senha, vai para 290 pontos. Rei Big Dog, Messi Apolo, Boston Cashfishers e Apolo Don't Steel estão em busca da segunda colocação. Estão em busca de ficar entre o top 3, pois o top 3 é onde recebe a premiação do portal primeiro, segundo e terceiro lugar. Fui, galera. Valeu, minha vaquerana. Fiquem com Deus.